Gente, olha só, agora para o lanchinho da tarde, eu resolvi fazer um lanchinho que Arthur gosta muito, que é soja. Então aqui eu coloquei proteína de soja, um pouquinho, carnes vermelhas, essa soja texturizada que a gente conhece. Então aqui eu coloquei na água e vou ligar o fogo que é para hidratar, deixar hidratar um pouquinho aqui. Então quando ela começar a ferver, aí eu desligo e mostro a vocês, viu? Vou fazer essa soja com uma verdurinha, com uma salsicha para a gente comer com pão agora à tarde, né, Eduarda? É, Eduarda está aqui, minha sobrinha, então está mais isso, então a gente vai, vou resolver fazer esse lanchinho. Arthur de vez em quando pede, viu, que ele gosta muito. Sem contar que a soja é saudável, né? Então daqui a pouco eu mostro para vocês. Olha, gente, aqui eu desligo quando está nesse ponto, viu? Porque ela já hidratou. Parece que você também deixar ferver, ferver. Quando está assim já está bom, viu? É aqui o meu jeitinho que eu faço a soja. Deixa eu escorrer. Escorrer aqui. Dá o lanche para... Ó, aí depois eu ainda passo água, água fria, para espremer ela. Deixa ela escorrer aqui, porque depois a gente tem que espremer com um garfo, né, ou com uma colher para tirar, para ela soltar toda essa água. Vou deixar ela escorrer um pouquinho aqui, para eu fazer isso. Olha, enquanto isso eu estou cortando cebola, viu, para colocar tomate, coentro, pimentão, as verdurinhas normal. Olha, a gente está aqui a soja, viu? Apertar para sair toda essa água dela. Para não ficar sequinha. Olha o tanto de água que saiu. Deixa eu derramar aqui. Daqui a pouco eu vou lavar esses pratos. Então, olha, aqui eu cortei cebola, tomate, pimentão, alho e coentro, viu? Vou colocar aqui dentro. Aqui fica muito bom. Pronto, aí o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar... colorau. Um pouquinho de colorau. Tempero. Tempero. Vinagre. E óleo. Pronto. Pronto. Aí aqui eu vou colocar... Eu não vou só refogar ela, viu? Tem gente que às vezes pega só e refoga isso aqui, não. Eu vou colocar mais um pouquinho d'água para ela cozinhar, fazer tipo um molhinho. Mas só que daí eu vou deixar secar toda essa água dela, viu? Vou pegar uma vasilha aqui, Isa. Olha, gente, eu vou colocar um copo de água aqui, viu? Porque ela vai soltar um molhinho. Então, eu gosto quando ela solta esse molhinho. Só que daí eu não vou deixar ela também com muito molho. Tudo que ela vai cozinhando, eu deixo ela reduzir bastante. Fica quase assim, sequinha, do jeito que tá aqui. Tudo que ela for cozinhando é que ela vai soltando. Aí eu já vou colocar a salsicha. Essa salsicha aqui, eu aferventei ela, coloquei na água, viu? Porque sai mais o corante dela, né? Então, vou cortar ela... Para colocar junto daqui. Olha, gente, eu também coloquei um cubinho, viu? De caldo de carne. Aí a salsicha já tá aqui. Eu vou deixar ele ferver um pouquinho, porque daí vai derreter o caldo de carne, né? E a salsicha. Como a salsicha também já é salgada, então eu vou esperar ver, derreter um pouquinho, dar uma fervurazinha pra mim ver como é que tá o sal, viu? Olha só. E eu vou colocar e vai ferver. Isso aqui fica muito bom, não fica, Isa? Fica, delícia. Um pão pra gente comer daqui a pouco. Essa delícia. Muito bem. Olha aqui, gente, como é que tá, viu? Depois essa água, toda essa aguinha eu vou deixar, esse caldinho, deixar secar, viu? Ficar quase chutinha. Então, eu já olhei o sal e eu coloquei uma pitadinha de sal, viu? A mais, porque em tudo que o caldo de carne já é salgado e a salsicha também tem que ter cuidado, né? Pra não salgar. Então, eu coloquei mais uma pitadinha, coloquei nesse instante. Então, já começou a ferver. Olha o caldinho como fica, viu? Tá bem temperadinho. Pra que fica muito bom. Pra um lanchinho da tarde, né, Isa? Delícia. Vamos já saborear, hein? E vocês já faziam aí, que bom, né? Mas se não fazia essa soja desse jeito, faça que fica muito bom, viu? É, delícia. Até pra comer só com o macarrão também, quem gostar, também fica bom. Verdade. Com cuscuz. Você só precisa colocar só a soja por cima do cuscuz. Isso aqui já fica bom demais. Eu faço assim. É como com pão, com cuscuz, com macarrão, com o que tiver. Com macaxeira, com inhame. Com tudo fica bom. Olha aqui, pessoal. Já tá bom, viu? Olha aqui que delícia. Ela não fica seca de tudo. A soja, mas fica com esse molhinho aqui. Isso aqui fica muito bom, ó. Então, já tá bom. Colocar nos pãos. Já esfriar um pouquinho, né? Pra gente saborear aqui. Olha aqui, gente. Vou colocar no pão, viu? Olha como fica uma delícia isso aqui. Isso aqui fica muito bom. Vou colocar. Eu trouxe hoje o quebrangolo. Agora só tinha francês na padaria. Não tinha seda. É bom quando coloca pão seda, né? Mas se não tem o seda, vai no francês, né? Também fica bom. Olha só que delícia, viu? Quem gosta de saquear, tu, viu, gente? Tira, que eu já tô aí derramando. Olha só, gente. Agora a gente vai comer aqui, provar e dizer a vocês que tá uma delícia. O Eduardo já tá ali filmando com o telefone, mas tá com um pão. Com medo, irmão. Olha a cara de Edu, agarrada no pão. Arthur já tá lá na sala, tá assistindo, ó, comendo. Tá bom, Arthur? Tá, ele gosta de sol. Então vamos lá, Isa. Mas eu fui olhar, não tinha café, ó, então nós comemos com café, mas tá no fogo. Tá comer seco? Hein? Tá comer seco, hein? Vamos lá. Nós comemos assim, mas depois o café tá já fermento, né? Vamos ver. Olha só, prova aí. Eduarda, tá bom? Tá ótimo. Tá mesmo aí, Eduarda, já deixa eu provar aqui. E aí, ó. Delícia. Hum! Loxinho, hora dessa, ó. É, gente. Olha, isso aqui fica bom demais, viu? Hum! Fica sequinho, ó. Não fica cheio d'água, viu? Assim, com muito molho, né? Isso aqui pra você fazer um cuscuz. E botar por cima. Não fica bom, Isa? Fica uma delícia. De vez em quando eu faço isso aqui, viu? Tá aí variando, né? Tá um ronchinho da tarde, Arthur gosta também. Então, gente, se vocês não faziam aí ainda essa soja desse jeito, faça. Pra vocês verem. Depois vocês me dizem, viu? Se não vai ficar bom. Hum! Verdadeira delícia, né? Vamos desmarrar, hein? Vamos desmarrar, hein? Foi verdadeira delícia. Delícia, ó. Então, a gente vai ficando por aqui, viu? E... Né? Deixa eu engolir. Toda vez eu falo com a boca cheia. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, viu, gente? Obrigada a todo mundo que já faz parte do canal da gente. E acompanha aí, viu? Tchau! Um cheiro pra todo mundo. Tchau! Tchau!